Música Eu sou o Wallace, aluno do curso de eletrotécnica, turma N-Elet-01, tá ok. E aqui nós temos o projeto de reação de energia eólica. Funciona da seguinte forma, ele capita a energia gerada do vento, capita o vento, gira a bobina, aqui tem transmissores que capitam essa energia gerada e alimentam as casas, no caso, como aqui podemos ver. Sendo assim uma grande fonte de energia para o futuro, porque a energia eólica pode ser produzida em grande escala, também como na Espanha, já tem indústria que gera essa energia em grande escala. Aqui no Brasil, futuramente, quem sabe, né, com essa falta d'água, é uma coisa bem do futuro. Música Esse é o nosso projeto de reação de energia da 5ª ESPO da Escola Técnica Sandra Silva. Música